Música Felizes os que temem o Senhor E trilham os seus caminhos Felizes os que temem o Senhor E trilham os seus caminhos Felizes os que temem o Senhor E trilham os seus caminhos Do trabalho de tuas mãos Hás de viver Serás feliz, tudo irá bem Felizes os que temem o Senhor E trilham os seus caminhos A tua esposa é uma videira Será assim abençoado todo homem Que teme o Senhor O Senhor te abençoe de Sião Cada dia de tua vida Felizes os que temem o Senhor E trilham os seus caminhos Feliz